E direto para Brasília, porque a Carol Rosito está com o deputado Danilo Forte. Nesse momento, a gente conversa ao vivo com o deputado, está direto do plenário lá em Brasília. Oi, Carol, bem-vinda. Oi, Raquel, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É isso, a gente está aqui ao lado do deputado Danilo Forte, do União, que está conversando com a gente. Ele que participou dessa solenidade da abertura do ano legislativo, agora há pouco, aqui na Câmara dos Deputados. O deputado acompanhou os discursos, tanto dos representantes do ministro Rui Costa, representando o presidente Lula, como também dos presidentes das casas, Arto Lira e também Rodrigo Pacheco. Deputado, começo ele perguntando, então, depois desse recado duro que foi dado pelo presidente da Câmara, Arto Lira, e diante das prioridades que já foram ditas também pelo governo em relação ao início do ano, colocar ali discussão da reoneração, medida que gerou polêmica aqui dentro do Congresso e, principalmente, os vetos do presidente Lula, como é que o senhor recebe o recado dado pelo presidente Lira? Quais serão as prioridades do Congresso Nacional em relação a essa pauta? Boa tarde. Boa tarde. Sem sombra de dúvida, uma sessão belíssima. E, mais uma vez, o plenário da Câmara, a Casa do Povo Brasileiro, se manifestou. O mais importante da fala do presidente Lira foi a manifestação do plenário, naquilo que fortalece a instituição, naquilo que garante a autonomia do poder legislativo na formulação das leis, na preocupação com a equidade com os demais poderes e também no equilíbrio da construção de um consenso para que não haja nenhuma sobreposição de um poder sobre outro. Eu acho que isso aí foi o que marcou, com todo o momento democrático que nós vivemos agora, a reabertura do ano legislativo. E não tenho dúvida que a principal preocupação hoje é a execução orçamentária. Um campeonato não pode começar se não tiver as regras do jogo claras. Elas não podem ser modificadas do meio para o fim. E nós votamos uma lei orçamentária com as diretrizes pé definidas e o governo aleatoriamente colocou 35 vetos na lei de diretriz orçamentária, que é a que orienta a execução do orçamento. Isso criou aí um embaraço muito grande, porque dos 35 vetos, 32 inclusive estavam acordados com o próprio governo. Quando a gente colocou lá a questão do apoio às crianças com deficiência, principalmente as que têm transtorno de espectro autista, como prioridade, quando a gente colocou a questão do combate à violência contra as mulheres, o feminicídio como prioridade, quando a gente garantiu os recursos do seguro safra, que é fundamental para esse setor da economia que sustenta o Brasil hoje, que é um terço da nossa geração de riqueza, como prioridade. Quando a gente garantiu, inclusive, os recursos para a educação básica, a gente tem uma linha de prioridade que foi simplesmente vetada. E isso o Congresso não vai aceitar. Então, o cumprimento da lei orçamentária é fundamental e acho que a gente começa o ano com isso. Deputado, Raquel Landim falando com o senhor aqui de São Paulo, tudo bem? Deputado, o Congresso vai derrubar o veto do presidente Lula ao corte das emendas? Eu acho que a prioridade principal não é nem a questão da emenda à lei orçamentária do 5,6 bi, porque ela é secundária na medida em que? Primeiro, ela não é impositiva. Segundo, a prioridade é o cronograma da execução orçamentária. É aquilo que foi votado na LDO, porque aquilo é que define o que é que o governo vai gastar e como ele vai priorizar esse gasto. Então, pós-tergar essa decisão sobre esse veto, você retarda o todo. Então, qual é o problema? O sentimento é de derrota, da derrubada dos vetos, mas eu acho que na linha de prioridade agora, a gente tem que votar logo os vetos na LDO para poder você, com isso, ter um cronograma de execução compartilhado com o Poder Legislativo, que foi quem elaborou a lei. Então, vou reformular, deputado. O Congresso vai derrubar o veto do presidente ao cronograma de execução das emendas? Eu não tenho dúvida que os vetos serão derrubados. O que está muito claro e o que o plenário se manifestou foi no sentido de que a gente constrói uma lei, vota consensuando o máximo possível com o governo. Dos 35 vetos da LDO, 32 foram acordados com o governo. Ou seja, não tinha nenhuma interrupção de diálogo com relação a isso. Apenas dois vetos do meu relatório que não foram combinados, que é o 0,94% da emenda de comissão e o da receita de corrente líquida, que você entende bem, e o outro com relação ao cronograma de execução das emendas. E apareceu aquele por último aqui no plenário, que foi o da emenda patriota, que é, inclusive, o orçamento da União não pode financiar atividades ilegais. E eu até me posicionei contra aquela colocação que foi feita no final da votação. Mas, diante de tudo isso, você aleatoriamente sair fazendo os vetos e criando, inclusive, uma interrupção em todo o diálogo que foi construído, é ruim para a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Deputado, agora o ministro Rui Costa até falou no seu discurso sobre a união e o diálogo, mais uma vez com o Congresso Nacional. A gente sabe que tem uma lista aí de propostas que já estão trazendo um desafeto entre os dois poderes. Outra é que trata em relação à medida provisória da reoneração. Agora, o governo até admite a possibilidade de rediscutir esse assunto por meio de projeto de lei, colocando os outros pontos ali de lado. Qual é a expectativa aqui do Congresso, dos parlamentares e dos deputados em relação a essa discussão da MP que vai começar agora nesse início do ano legislativo? É afinar a viola. Porque quando a gente vota uma matéria duas vezes dentro do ano e o Congresso, inclusive, derrubou o veto da desoneração e você volta com a mesma matéria no mesmo ano legislativo, inclusive, isso é impeditivo para tratar dessa matéria no ano legislativo em que a matéria foi recusada pelo plenário da Câmara e do Senado. Então, diante desse novo momento, ela pode ser questionada no ano seguinte, no ano posterior, como um projeto de lei, construindo um consenso. E é importante também saber, e a Raquel gosta desse tema, nós deixamos no orçamento duas receitas que não têm, inclusive, encargos de despesas sobre elas, que é a dos impostos de renda sobre o pagamento dos precatórios, que é na fonte, a justiça pagando e retendo o recurso do imposto de renda, que deve dar algo em torno de 11 bilhões de reais, nos 93 que vão ser pagos, e também no que diz respeito à atualização do SCVS, que é o Fundo de Compensação de Variação Salarial, que também não estava atualizado no momento em que foi colocada em votação à LDO e à LOA. Então, nós atualizamos e cria também uma margem aí de algo em torno de 5,6 bilhões. Ou seja, o governo tem algo em torno de 16,5 bilhões de reais na peça ou cementária, sem despesa correlata, que pode ser usado, inclusive, numa compensação desses pontos, inclusive, de arrecadação que o governo estava contando para esse ano e que não serão admitidos da forma como foram, que é o caso do PES e é o caso da reoneração da folha de pagamento. Deputado Danilo Forte, a gente agradece muito a sua presença aqui no 360, é sempre um prazer. Carol, querida, muito obrigada por trazer essa entrevista para nós. Obrigada, deputado, um bom ano para o senhor.